Fã é isso, fã que ama de verdade, entende tudo que o seu ídolo quiser fazer. Porque ele é um ser humano, e ele tem direito de correr atrás do sonho dele. E eu vou correr atrás do outro sonho que ele sonhar, e vou junto, e vou amar a nova música. E eu vou seguir em frente. Quem é fã é isso, você ama, independente de você ser feliz. E às vezes as pessoas confundem um pouco, né? Acho que a gente é super herói, que a gente não... É, você não tem direito de mudar, né? Imagina, eu sou muito grata por tudo, tudo, tudo que eles fizeram, por todas as canções. Eles escutam até hoje, amo, acho incrível, bato palma. E hoje eu tô tão orgulhoso dos dois, sabe, como profissionais. O projeto da Sandy, esse novo principalmente, as composições que ela faz, as músicas dela, né? E do Lucas também, que eles são parceiros, fazem muito juntos. Mas a verdade, o repertório que ela construiu... E o Ju, o que ele tá fazendo. E o Ju, o projeto, cada projeto que ele faz, a gente fica... Vai dar onde que sai esse tipo de coisa, né? Então eu acho que o importante é isso, é fazer com amor aquele que você se dedica, né? Que você se propõe a fazer, né? E você falando em fazer com amor, é um que a gente não imagina, você que tá em casa. Mas isso aqui é um marcineiro de mão cheia? Marcineiro... Não, eu sou curioso de mão cheia. É, eu, o autorizador, ele é um faz-tudo de mão cheia. Ele é uma diver. Tem uma mesinha que a Nuri adora, que eu fiz com madeira de... Bambu. 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 Muito bonito. Que eu peguei, assumindo pra entrar na nossa casa, no condomínio, tinha um pedaço bambu grande. Ah, e detalhe, ele recicla, viu? Porque tudo, não é que ele vai... Tudo sustentável. Tudo sustentável. Não é que ele vai comprar um negócio, ele faz com o que já tem. Ele fez um abajur pra Sandy com um galho vioso. Aquele abajur da jabote de cabelo que quebrou, do quintal. O galho quebrou, sobrou. Ele secou, né? Secou um lado, eu fui lá, tirei aquele galho e eu fiz o abajur. Realmente, muito talentoso. Não é só arrumar a gaveta empenada, não. Não. Consertar um negocinho. Fazer, criar arte mesmo. Isso eu faço desde molequinho mesmo. Vou confessar uma coisa aqui. O Lucas chama o Binho pra pregar alguma coisa na casa deles. Ele compra a ferramenta e ele fala aqui, ó. Você que eu faço tudo. Agora tem uma chave de fenda aqui, você não tem igual. Ele compra. É. O Lucas compra, olha a chave de fenda que eu comprei. Vou botar um quadro na parede. Ah, mentira. Olha, vou botar Lucas e Thiago pra fazer curso de homão da porra. Vai ter que costurar, vai ter que pregar butão, vai ter que criar com peça. Como é que chama o curso? Curso do homão da porra. Eita, homão da porra. Tá aqui, ó. Hashtag homão da porra. Homão da porra. Sim, Chororó e Noely. Já viu alguma vez? Lembra? Quantas vezes você viu eles na televisão? Pois é. Não deve ter visto muito porque não rolou não. Tô tão honrada que olha pra botar a dona Noely pra falar, rapaz. Você tem uma dessa? Não. Que lindo. Olha, viu? Eu posso passar a ter. Eu acho que você deve passar a ter uma dessa daqui, hein? Legal essa pra levar pra viagem, hein? É de quem? A gente vai ter que arrumar uma nessa daqui. Imagina levar pra casa da Sandy. Chegou lá, chegando, cara. Resolve tudo, MacGyver. Você viu? Resolve tudo. A gente vai humilhar a Lucas Lima. Eu ganho de presente essas coisas, né? Não é? Dia dos Pais. Dia dos Pais. Dia dos Pais. Dia dos Pais. É, a gente dá ferramentas. Eu não dei presente no Dia dos Pais esse ano pra você. Eu vou ter que dar, cara. Porque quando eu sentei no sofá com o Enes, ele falou, senta a filha no meio, então. Eu falei, ah, agora eu tô sumida na tua família. Vocês entenderam porque que eu falei, não? Já ganhou o presente. Que legal. Já tá ganhando o presente. Você viu, já foi. Mas já vou resolver isso aqui, hein? O presente pro meu pai. Agora eu sou irmã. Tá bom. Agora é irmã, seu Júnior. Pra quem queria conhecer a coisa e o coiso, virei irmã. Virei irmã. Virei irmã. Corta, para. Virei irmã.